Na primeira vez no Shop Tour, Richon Armour. O que você vai ver aqui hoje, olha, as imagens vão entrar no seu televisor, não se assuste, mas é impressionante, Pedro. A gente tá mostrando agora, os projéteis não passam mesmo. É, na verdade a blindagem é uma proteção a balas, né? Não passa. De jeito nenhum. Pode atirar quantas vezes quiser que ele segura. Até cinco disparos estetuados no mesmo ponto, a Richon garante. E aí a pessoa que fizer isso, a guarda de segurança nacional, vai contratar o cara como atirador de elite, porque cinco. Com a arma na mão, no mesmo local, o cara tem que ser muito bom. Não, dá. Em situações reais. Avenida Faria Lima, trânsito parado, é possível. Tá. O sujeito vinte abordar. Mas é a queima-roupa, né? A queima-roupa. Tá. Até cinco, tranquilo. Sem problema nenhum. Nenhum. O que eles fazem aqui é a blindagem que você vai ver. Em carros nacionais importados, qualquer marca. Qualquer marca, modelo, conversível, picape. Conversível, lógico, desse tem a capota rígida. Picape utilitário, nacional, importado, qualquer carro. Qualquer carro. Com diferencial, que é o seguinte. Pra começar, a Richon Amut tá nos Estados Unidos há 10 anos, na Europa, do Oriente Médio. A filial em Inglaterra e um centro de desenvolvimento técnico em Israel. E agora a nossa filial Brasil. Então, aqui há quanto tempo? Duas fábricas. São duas fábricas. Essa segunda há quatro semanas e a primeira há seis meses. Então, olha, com essa tecnologia, trazendo pra você toda essa tecnologia aqui pro Brasil pra você ter segurança. Aliás, é o sonho de consumo de qualquer pessoa que tem um carro. Não mais um sonho de consumo. Uma necessidade hoje em dia. É verdade. Então, a gente vai mostrar aqui, olha, alguns exemplos de como é que é feito. Primeiro, vem pra cá. Você sabe como é que é blindado o carro? A gente vai mostrar aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Pedro, é essa manta aqui que segura o projeto. Isso. Isso é uma manta que foi baseada na fibra de aramida, que é nada mais, nada menos que essa fibra aqui. Certo. Que foi pensada em cima da teia de aranha. Aqui a gente usa dez camadas, onde a norma internacional pra este nível de blindagem manda eu usar oito. Certo. Isso vai ter um pouquinho a mais aqui. Isso aqui vai nas portas, teto, atrás do banco, na frente. Não utilizamos em coluna, que a gente vai ver depois. Tá. O material que ele usa, por exemplo, até aqui, ó, você tem... Pra manta a gente usa essa cola, que é uma cola francesa, que é a melhor do mundo pra esse tipo de fixação. Certo. Temos o parafuso, que é um parafuso que é importado da Hurt, da Alemanha, especial pra nossa instalação pneumática desenvolvida. Esse é o famoso parafuso de dez reais. É ele mesmo. E aqui? Essa é uma cola de vidro, que é a melhor cola de vidro do mundo, é uma cola que vem de Ohio, dos Estados Unidos. Tá bom. Agora, vamos mostrar. Vamos falar do vidro, cristal balístico. Vamos mostrando aqui num carro. Esse é o grande diferencial da blindagem no Xonara. O vidro de cristal balístico, ele tem a vantagem de não ter distorção ótica. Certo. Uma vez que o vidro de dois meios transparentes, ou seja, de policarbonato, gera o fator da refração, que é o mesmo quando você coloca uma colherzinha na água e ela fica torta. Tá. Então, os vidros da Richonara não têm distorção, não geram enjoo e é um conforto extra bem grande. E um detalhe, vem aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. No canto onde vai o vidro, ele coloca aqui o aço balístico. Por quê? Que é essa parte aqui. O vidro blindado acaba aqui. Essa parte do vidro não é blindada. Nós colocamos o aço amoldado perfeitamente ao interior do carro, em todas as colunas do carro. E aqui já é um trabalho artesanal. Artesanal, um martelinho de ouro. São cinco profissionais que fazem só isso. Só isso. Só isso. Tá bem. Agora, eu vou mostrar o carro. Esse aqui tá quase pronto, o senhor aqui, né? A gente tá montando. Tá montando. Já tá na frente. A colocação de vidro é a penúltima fase do carro, que vem, a última seria o acabamento. Então, vem aqui. Essa é a quatro? Esse é o a quatro. Esse é o a quatro. Esse tá prontinho. Quero mostrar pra você algumas coisas. Você vai ter que passar junto com a gente aqui. Posso abrir, Pedro? Com certeza. Acabamento é uma coisa muito importante num carro blindado. Nós utilizamos pela originalidade do acabamento, a perfeição do serviço e, logicamente, a descrição. Então, você tem que vir pra cá. Já entrou no a quatro? Legal. O vidro desce por inteiro. Tá vendo? Sobe por inteiro, sem problema nenhum. Deixa assim, deixa assim só um pouquinho. Vem pertinho. Vem cá. Vou mostrar pra você. Aumentou só um pouquinho aqui na abertura do vidro. É isso? Exatamente. Somente a espessura. E o acabamento original da Audi fica igual. Permaneceu ileso. Certo? O vidro sobe por inteiro, nesse caso a gente teve que reformular a máquina. Certo. Vamos desligar o carro pra não fazer barulho. Boa, Pedro. Tá vendo? E tá aqui. Essa tá inteirinha blindada. Inteiro blindado. Teto solar funcionamento normal, inclusive com a sua transparência. Igual. Agora, eu quero mostrar um negócio pra você. Mais de pertinho. Vem pra cá. Tem um carro aqui que eles vão refazer um vidro. Passa pra você na frente. Olha aqui. Isso aqui, o carro... Que carro é? Posso falar o nome do carro? Só o nome do carro. Que marca? Uma pageira, tá? Olha o que aconteceu. Ontem à noite, tomou aqui, quantos tiros no total? Dez. Dez tiros. Por exemplo, aqui nós temos cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Praticamente no mesmo local. Dez foram onze. Não, mas eu quero... Só um detalhe aqui. Você falou que até cinco tiros, com toda a segurança. Mas aqui passou praticamente no mesmo local. Você tem... Foram cinco disparos. Olha. Segurados pelo vidro. Segurou. E tá aqui. Nenhum na lata. Nenhum na lata. Bom, o que... Ah, o que tem nesse carro? O que você vai ganhar? Olha, vamos falar do preço agora. Vem aqui. Rapidinho. Preço pra qualquer carro. Fala, Pedro. Tabela, 32 mil dólares. Shop Tour, 10% de desconto. 28 mil e 800 dólares. A um dólar de 1.7. Tá? Pra qualquer carro. Não importa. Pode ser uma ML, pode ser uma Pajero, pode... Vectra, que é o carro que a gente mais blinda. Ômega. Só picapes que você liga, conversa com o vendedor, ele vai te passar uma negociação especial. Picape um pouquinho mais barato. É lógico. E acima, ia ser um preço pra um carro. Um carro. Empresa, você tem aí 10 executivos que quer blindar todos os carros. Com certeza, vai ligar pra gente e vai ter a melhor negociação do mercado. A nossa empresa não briga preço, briga qualidade dos produtos e qualidade final. Três anos de garantia completa. Contra a entrada de água, ar, barulho. Seis revisões gratuitas. Seis revisões gratuitas. Gostou? Gostou? Tem mais. Porque é o seguinte. Ativa aí. Pra você que tá assistindo o Shop Tour, tem blindagem dos pneus nessa promoção. E a sirene, você vai ganhar também. Isso é a parte, mas vai... Eu já saí correndo. Essa aí tem o microfone também, que você fala? Sai correndo. O cliente Shop Tour vai ganhar a sirene, não o Viva Voz. Viva Voz é opcional. Se a sirene é opcional, custa 500 dólares, a gente tá dando. Pneu, mil dólares. Nós também estamos dando para os clientes Shop Tour. Ligue de segunda a sexta, das 9h19, sábado das 9h16. Avenida Cessi 548, Tamboré, telefone. 7295-8844. Não perca.